E a ministra também falou sobre a gestão de resíduos, que possibilitou a inclusão de 2.400 catadores e a coleta seletiva de mais de 182 toneladas de materiais recicláveis nos estádios das 12 cidades-sede. Em São Paulo, o repórter Leonardo Meira foi conhecer o trabalho de uma cooperativa. Marinalva anda de um lado para o outro no meio da torcida reunida na FanFest do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A tarefa? Recolher materiais recicláveis das lixeiras e também do chão. Ajuda a garantir uma festa mais limpa e organizada. Às vezes eu sento um pouco, mas não tenho paciência sentada. Já vou correndo para encher o saco de mão. Levo cheio e depois volto de novo. O jovem André fica nesse ponto fixo de coleta. É a primeira vez que trabalha no ramo. E sempre dá um jeitinho de também acompanhar a emoção dos jogos. Quando o movimento para um pouco, aí eu dou uma olhada no telão. Aí quando eu vejo que o pessoal está tumultuando aqui perto da barraca, aí eu já olho nos lixos para ver se tem algum plástico, alguma lata, para ficar mais fácil para mim também e para eles. O programa de reciclagem durante o Mundial de Futebol é financiado pelo Ministério do Meio Ambiente. Investimento de R$ 2,3 milhões. Rosana acompanha os jogos junto com a família e apoia a iniciativa. Eu acho super importante essa conceitização, essa campanha de limpeza, de separar lixo, porque a Copa vai, mas o resíduo fica para a gente. Essa aqui é uma das instituições que participa do programa aqui na capital paulista. A expectativa é complementar a renda dos agentes ambientais e aumentar o faturamento da cooperativa. O incentivo da Copa para a cooperativa está sendo ótimo. A nossa hora mês passado deu R$ 7,25. Com esse material da Copa, imagine quanto ela vai subir bem, um pouquinho mais. Alumínio, plástico e papelão aparecem no topo da lista de materiais recolhidos. Em São Paulo, sete cooperativas recebem os resíduos, que são separados em esteiras como essa. Para quem gosta de futebol, é oportunidade de trabalho e também acompanhar o principal evento do esporte no mundo. Já fui em estádio, no clube paulista brasileiro, mas a Copa do Mundo é completamente diferente. Muitas pessoas diferentes, falando as línguas diferentes. Está sendo maravilhoso para mim. Muitas pessoas diferentes, falando as línguas diferentes.